As pessoas esquecem que cada vez que elas respiram, cada vez que elas bebem um gole d'água, elas estão conectadas com o oceano. Se o oceano morrer, a gente também morre. Nós também, os oceanos, vamos enfrentando uma série de outros problemas. A poluição, nós encontramos compostos que foram sintetizados pelo homem, feitos pelo homem, em organismos, por exemplo, da Antártica, em organismos de planícies abissais, ou seja, das profundezas dos oceanos. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro, todas as tartarugas marinhas, todas que foram entregues ao nosso laboratório e foram analisadas, todas tinham resíduos plásticos no trato digestório. Então, o homem consegue mudar de alguma forma, interferir de alguma forma, nos diversos segmentos dessa grande massa de água do planeta. A ideia mesmo surgiu de fazer esse filme quando toda a imprensa do mundo inteiro falava que a Baía de Guanabara estava morta, que as Olimpíadas estavam chegando. E quem é que vai querer ajudar um doente que já morreu no hospital? Eu sabia que ela ainda estava viva. Eu queria dar um pouco de esperança para as pessoas. É um ditado mais antigo que existe, o Jacques Cousteau falava isso há 60 anos atrás, o homem só preserva aquilo que ele conhece. Então, a gente tem que conhecer para preservar. A gente vem usando o mar, tirando tudo do mar, tirando o peixe, tirando o petróleo, jogando todo o nosso livro. Chegou a hora da gente realmente se virar de frente para o mar e começar a dar alguma coisa em troca. Parar com hábitos que gerem dano para o meio ambiente. Como a gente ainda joga muito o lixo no mar e nos rios, acaba que a concentração de plástico nos oceanos hoje é uma coisa alarmante. E o menos o lixo nasce dessa reflexão de como a gente como cidadão pode mudar os hábitos e assim ter uma sociedade com uma outra pegada, com menos lixo, com menos poluição e no final ter uma vida melhor. Eu acho que falta as pessoas entenderem o planeta como um sistema complexo, porque aí elas vão entender que se desmata a Amazônia não chove no sudeste. E porque a gente fala, ah, sei lá, salve a Amazônia, salve as baleias, as pessoas não entendem o que as baleias têm a ver com a gente. Não entendem o que os oceanos têm a ver com a gente, não entendem que os oceanos já absorveram a maior parte do aquecimento que a gente causou, né? Acho que falta entender sim para onde vai o nosso lixo e quais são as alternativas viáveis. As vezes a gente acha que é um pequeno gesto, mas um pequeno gesto de formiguinha, de muita gente junta, muda o mundo. Então, comecem, de alguma maneira, seja ela qual for. E assim a gente vai juntos, construindo todo dia o planeta que a gente quer viver, né?